Eu acho que já é tempo de você mudar de vida Você precisa me fazer uma promessa Eu quero que me prometa que ao sair daqui de Juazeiro Vai procurar mudar de vida Com essa vida que você leva está condenado ao inferno Deus castiga com muita severidade Aquele que tira a vida do irmão Aquele que rouba Aquele que desonra as filhas alheias É preciso que você se arrependa E faça como Luiz Padre e Sr. Pereira Que seguindo meus conselhos Deixaram o cangaço E hoje vivem honestamente em Goiás Servindo a Deus e a sociedade E a palavra Legenda Adriana Zanotto E hoje vivem honestamente em Goiás É preciso que você se arrependa Tipos para orientar a pessoa